Assim você é mimada, ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você é mimada, ai, só te pego, ai, ai, só te pego A galera começou a avançar, e vai só eu e menina mais brinda Como é que é o time que eu falaba Nossa, nossa, as vivo sem mimada, ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia O que você acha, Alice? Nós temos outra pizza agora, que vem da Pizzeria Anemai Cores. Obrigado muito, Alice. Eu vi que a gente tem outra pizza. Primeiro os filhos e depois os adultos. Então, obrigado. Obrigado muito, Alice, da Pizzeria Anemai Cores para a boa pizza, para todos que...